Fala empreendedor, Leonardo Chucruti aqui na área e hoje a gente está começando o nosso novo formato aqui no meu canal, a gente só dava aula, dava dicas, dava bizu, mas muitas pessoas me perguntaram, falaram assim, Chucruti, mas como é que você conseguiu transformar, como é que você conseguiu fazer a transição? Você era monitor, virou professor, virou coordenador, que agora é dono de curso, dono de uma empresa de educação, como é que você fez isso? Então eu como sou apaixonado e ouço muitas pessoas, resolvi compartilhar semanalmente aqui as minhas dicas sobre empreendedorismo, o que o professor Chucruti fez para se tornar esse empreendedor, para se tornar esse empresário da educação, como é que as coisas funcionam? Então eu vou dividir sempre em diquinhas e isso é importante e eu vou pedir a você, se você fizer sentido esse vídeo para você, você compartilhar com as pessoas aí, deixar o like, deixa nos comentários que eu sempre venho aqui falar, minha equipe, porque eu brinco sempre o seguinte, eu comecei a minha vida na sala de aula como monitor, porque eu queria transformar a vida de alguns alunos, depois como professor aumentou o número de alunos, no monitoreiro individualmente, como professor aumentou a quantidade, depois como coordenador eu comecei a mudar a vida de professores para mudar a vida dos outros. E hoje eu tenho muito orgulho de ser palestrante, mentor, ter vários cursos aí para gestores escolares, para quem é da vida de educação, professor assim como você, assim como eu, pessoas que querem mudar o mundo, pessoas que querem transformar o mundo, porque nós de fato transformamos o mundo por meio da educação, ser professor é uma dádiva, é uma bênção. E hoje eu separei umas dicas aqui para você, hoje eu vou falar sobre network. Primeiro eu quero desmistificar isso, vou começar em algumas áreas da educação, primeiro como gestor escolar, eu vou dar a palestra, eu vou dar a consultoria, as pessoas, elas parecem que têm medo das outras, cara, não, porque eu não vou falar da minha escola, não, porque senão o cara vai saber do meu faturamento, senão o professor vai pedir aumento, não, 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 vamos lá, vamos, a primeira coisa que eu quero combinar com você, se o cara quiser, ele pode ir no censo escolar, olhar quantos alunos você tem, se ele souber o seu ticket médio, eu como um bom professor de matemática, multiplica por 12, eu sei qual é o faturamento da sua escola, acho que o último faturamento da minha escola é 2 milhões, é 5 milhões, é 8 milhões, não importa, até porque receita não quer dizer nada, o que quer dizer é margem, porque às vezes eu vejo gente faturando 9, 10 milhões aí, a sua escola com problema financeiro, então eu costumo dizer que isso tem mais a ver com o ego, né, do que outra coisa, faturamento é ego, o que importa é o lucro, e a gente vai falar outro dia sobre dicas, mas eu vim falar sobre o network, então primeira coisa, eu quero que você tire da sua mentalidade, que você não pode comentar sobre isso, ou o cara vai querer saber, não, 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 eu vim falar para você de network, e eu queria te deixar uma dica, aliás, essa primeira dica que eu quero falar para você, empreendedor que está me ouvindo, e observe que empreendedor, professor, se você está pensando em montar um negócio, se você está pensando em crescer, se você está pensando em mudar a vida por meio de educação, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que é o grande segredo do network, e as pessoas não sabem disso, e eu sei com propriedade, verdade, porque eu já vivi isso, a primeira coisa é que você tem que ser interessante, sem ser interesseiro, como assim, Chucruti? Primeira coisa, gente, eu quando eu quero me conectar com alguém, quando eu quero me relacionar com alguém, aliás, isso é a maior moeda que o ser humano tem, é o relacionamento, ele tem que ser genuíno, então primeiro que eu falo, você toca o coração das pessoas com troca, com interesse, então quando eu chego lá para o Adelson, lá na portaria do 01, eu falo, bom dia Adelson, como é que está o seu Flamengo, como é que está o Johnson, como é que está a Val, como é que está a sua família, como é que estão seus netos? Eu me interesso pela vida do Adelson, por quê, gente? Porque se eu quero ter um network, nesse caso o Adelson trabalha comigo, mas eu faço isso em todo lugar que eu chego, eu brinco aonde eu chego, aliás, essa é a segunda dica, a minha energia chega primeiro, então é bom dia, boa tarde, boa noite, eu me entrego de fato, eu me relaciono com aquela pessoa interessado em resolver os problemas dela, porque é isso que muda o mundo das pessoas, e eu como bom professor de matemática posso falar com propriedade para você, o grande lance da vida é resolver problemas, e quando você se coloca à disposição de uma pessoa, quando você se conecta com ela, quando você se interessa por ela, você começa a se tornar interessante, porque o interesseiro ele se conecta com as pessoas em prol da vantagem que ele pode ganhar, mas eu queria te falar uma coisa, o interesseiro aparece na hora, se você tem interesseiro, eu vou me conectar com aquele cara ali, porque eu quero vender um negócio para ele, ou porque aquele cara pode me dar uma forcinha ali, num emprego, ou num dinheiro, ou num contrato, as pessoas correm de gente interesseira, de puxa saco, de baba ovo, como dizem no ditado, as pessoas amam se conectar com pessoas interessantes, e aí vem a terceira dica, tudo começa com um storytelling, tudo começa com uma história, as pessoas amam se relacionar com pessoas com história, larga de ser seco, de mal educado, de ficar com essa cara de, não, não dá, quando você quer praticar um network, você tem que estar disposto a emanar a sua energia e a resolver o problema do outro, você ouve com bastante atenção o que o outro está querendo passar para você, e você entrega o seu máximo, porque o que você tem de melhor é a sua presença, aliás, no mundo de internet, no mundo de algoritmo, a atenção vale ouro, quando você dá atenção, quando você dá importância, quando você mostra para o cara que ele é interessante, sabe qual é a consequência disso? Ele quer praticar o network contigo, ele quer se conectar com você, ele quer dizer para você o seguinte, cara, você foi tão interessante para mim, você se importou tanto comigo, você quis resolver tantos meus problemas, que todas as oportunidades que tiverem ou que chegarem a mim, ela vai chegar a você, isso tem muito a ver com passagens bíblicas, a gente mostra, a gente entrega o melhor sempre para o outro, a gente ama o próximo, e a consequência é que o próximo entregue para a gente, sabe? Eu brinco que, quanto mais interesseiro você é, menos network você tem, porque as pessoas pegam repulsa e elas se afastam de gente interesseira, quanto mais interessante você é, mais as pessoas querem se conectar com você, mais as pessoas querem beneficiar você, e eu falo com propriedade, gente, porque eu brinco, eu tenho um, sei lá, vou dar um exemplo dos bruxos, eu tenho um show aqui que eu não vou e eu vou doar para alguém, cara, a primeira coisa que vai vir na minha mente é, cara, aquela pessoa foi tão boa comigo, mas não foi boa porque ela me deu vantagem, ela foi tão boa porque ela foi tão interessante, porque ela se preocupou comigo, porque ela se conectou comigo, porque ela de fato entende o que é o network, que a primeira coisa que eu vou fazer é, cara, como é que eu posso beneficiar, como é que eu posso gerar valor na vida daquela pessoa, como eu posso entregar algo para fazer aquela pessoa feliz, porque ela foi extremamente importante para mim? Entende a diferença? Então, hoje eu queria que você praticasse esse network, e na gestão escolar, para com esse medo, não, não, muito pelo contrário, é interessante a gente fazer network com gente boa gente, gente semelhante a gente, como assim, Xucrute? Se eu sou um diretor escolar, é razoável que eu queira praticar network com gestores escolares, Xucrute, mas o cara é meu concorrente, como é que eu vou me conectar com ele? Não, não olha o mundo nesse prisma, olha o mundo no prisma que aquele cara, ele faz a mesma coisa que você, ele tem o mesmo propósito que você, ele também quer transformar o mundo, ele quer entregar o melhor, e mais, as dores deles, é as suas mesmas, e o Cortella fala isso, se eu tenho uma moeda de um real, e você tem uma moeda de um real, quando eu troco, cada um continua com a moeda de um real, agora quando eu tenho uma ideia, e você tem outra ideia, quando a gente troca, agora os dois têm duas ideias, e agora cada um vai usar aquela ideia de uma outra, da maneira que for mais importante, ou mais interessante para você, mas o que eu quero te dizer, é que o cara, o outro diretor escolar, ou o outro professor, se você é professor, ele sabe, tal, aliás, é uma grande probabilidade de ele saber, a dor que você está passando, porque ele sabe também, eu amo quando o diretor vem falar comigo, quando o coordenador vem falar comigo, quando o professor vem falar comigo, porque eu sei a solução do problema dele, se ele quiser dar uma aula, a aula dele não estiver rendendo, eu vou dar várias dicas para ele, vou dar de coração, porque eu entendo de sala de aula, porque eu vivi a sala de aula, assim como um coordenador, assim como um diretor, eu vivi, eu vivo na direção de uma escola, então eu brinco que não tenha nenhum problema que esse cara traga para mim, que eu não saiba resolver, até porque eu só não sei resolver ainda a morte, os impostos e voltar no tempo, o resto eu resolvo tudo, e se não resolver? Eu sei quem resolve, eu sei quem resolve, eu sei, eu tenho network com quem resolve, porque eu sempre me entrego nas minhas relações, porque eu sempre me relaciono sendo interessante, sem ser interesseiro. Faz sentido para você isso? Se ou não, bota aí nos comentários para mim. Outra dica, frequente eventos. Se você é da educação, eventos da educação. Não vai ser lá na zoeira, no show da Anitta, que você vai praticar um network. Lá pode ser um network para você se relacionar de vida, porque é importante a gente cuidar desse jeito. Mas quando a gente fala de network profissional, vá em cursos, vá em mentorias, vá em eventos, não tenha bet, tem tantos eventos maneiros que acontecem anualmente, e as pessoas querem que você esteja lá, tem gente querendo vender coisa para você, e tudo bem, a vida é assim. Aliás, a internet é assim, daqui a pouco vai aparecer um anúncio aí para você comprar alguma coisa, faz parte da internet. Então, pratique o network, mas se abra, se permita, não vá para o evento e fica com cara de cu, não. Meta a cara e, ah, cara de sorriso, bota um boom aí. Mas, cara, entregue o seu máximo. Outra coisa, cara, cuide das suas redes. LinkedIn, por exemplo, é um lugar ali onde as pessoas estão vendo você o tempo inteiro. Aí você, olha que incrível, tem funcionários, colaboradores da nossa empresa que não se conectam comigo com vergonha. Pô, o Chukut vai achar que, pô, eu estou babando. Cara, não preocupa com o que o outro pensa, pensa com o que você precisa. Quão importante é que o Chukut veja o que você está fazendo? Talvez quando ele passar lá na rede e ver que você faz algo diferente, talvez vai vir uma promoção para você. Porque eu brinco sempre que o trabalho aparece a todos os momentos, tanto o trabalho bom quanto o trabalho ruim. E eu uso uma frase que eu levo para a vida, ela vem lá desde a época que eu era militar. Quem não é visto, não é lembrado. Eu sempre entreguei o meu melhor e sempre mostrei o meu melhor. Aliás, é por isso que eu estou aqui hoje. É porque eu quero entregar para você sempre o melhor e mostrar o melhor. E quando a gente fala de network, é importante que você mostre para as pessoas o que você resolve de problema, o que você gera de valor naquela pessoa. Porque aí vai vir o desejo e o tesão de ela se conectar com você. Agora, se você não mostra nada, se você não faz nada, se você não resolve problema algum, desculpa, ninguém vai querer praticar networking contigo. Ninguém vai querer se conectar com você. E nessa linha, eu aproveito para falar outra dica para você. Esteja com o que você resolve na ponta da língua. Eu chamo isso de pitch. Cara, eu resolvo isso. Eu transformo vida por meio de educação. Eu, qualquer empresa que tiver, qualquer escola que tiver, eu consigo salvar ela olhando financeiro, a parte pedagógica, o meu time. Eu já sei, eu já falo e todo mundo sabe, porque as pessoas têm que reconhecer. Ah, aquele é um chucrute. Ele é o cara que compra colégio falido e transforma em potência. Ah, o chucrute é o cara que... O professor que se tu levar uma questão que ninguém souber, ele vai lá e resolve. Você tem que gerar valor e as pessoas têm que saber o que você faz. Ah, o chucrute é o cara que desenvolve time, o cara que treina pessoas, é o cara que forma mundo. Ele transformava as pessoas, ele queria o social das pessoas por meio do concurso e agora ele quer como empreendedor também. Ele é um meta humano. Ele faz atividade física, a agenda dele tem 48 horas. As pessoas têm que conhecer o que você faz e o que você é, porque quando elas enxergam o valor em você, ela quer estar ao seu lado, ela quer se associar a você, ela quer estar perto de você. E muitas das vezes não é sobre dinheiro, é sobre estar junto com alguém que faz, que muda, que transforma, que joga para cima, que é good vibe, que é... É sobre isso. Pratique o network, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e as oportunidades vão aparecer. E quando você estiver praticando o network, lembre-se, oportunidade é igual cavalo selado. Ele está passando. Senta, porque pode ser que amanhã ele não passe. Beijo, um bom network para você. E se esse vídeo fez sentido para você, e se você quer visualizar as chaves de sucesso, se você quer conversar com o Chucruti, deixa seus comentários aqui. Compartilha esse vídeo com a galera aí. O canal é novo, mas tem mais de 100 mil. É novo no empreendedorismo. Então, se você que puder ajudar o Chucruti, você que, por algum momento, teve um contato comigo, vai ser muito bem-vindo. E eu só tenho gratidão para você. Beijo grande.